Música Olha o contra-ataque, a bola com craque, certeza de gol É o Marcel Capretes comandando e a torcida cantou Que categoria você é quem brilha, só tem fera trazendo alegria É o futebol, o esporte show Boa tarde telespectador, estamos chegando mais um sábado com o Futebol Esporte Show Aqui na tela da TV Sorocaba SBT Obrigado pela permissão de entrar em sua casa e falar de futebol, falar de esporte de um jeito diferente Sabadão, 1º de julho, bora, alô molecada, férias escolares, hein? Que categoria Bom, vamos falar agora de um time, uma escolinha, um time amador, uma escolinha que visa não só formar jogadores, atletas Mas também pessoas melhores, seres humanos melhores Confira só Música Música Eu sou um projeto profissional, mas Deus me deu a oportunidade de montar um projeto social Então a escola veio a surgir através do projeto social Eu moro no bairro, né? No começo o Davi estudou em algumas outras, fez futebol em algumas outras escolinhas Mas o trabalho aqui começou a se destacar pelo propósito, né? Que vai além do futebol E aí foi onde a gente resolveu matricular o Davi no Real Jardim Então, a gente está trabalhando já há 5 anos, né? E assim, a gente não abandonou o projeto social Hoje o projeto social, a gente trabalha ele dentro da escola de futebol Não é que eu falo, não é só ser um jogador de futebol Ter uma disciplina, chegar, entrar e sair em qualquer lugar, entendeu? Então, aqui assim, a gente procura estar sempre atualizado com o que há de novo para a questão das categorias de base Mas a gente também traz muito lúdico, traz muito aquela brincadeira E realmente traz resgatar aquela coisa da rua, do menino realmente poder brincar, sabe? A gente montar o golzinho, deixar, fazer bastante coletivo Porque assim, a partir do momento que a gente robotiza muito o treino, eu acho que isso limita muito Então quando a gente solta e faz aquele esquema da rua mesmo, da brincadeira A gente aguça aí a questão do desempenho realmente, da coordenação motora E a gente obtém muito melhor resultado dessa maneira aí Sim, sim, radical Porque diferente das escolas tradicionais O Real Jardim, ele traz um propósito que vai além do futebol Tem a técnica, tem a questão da competição Mas também tem a questão do ser humano, né? O popó, ele faz com que além, extra futebol As crianças, elas se comportem dentro de casa, respeitem os pais Então tem o foco também, não só no futebol, mas tem o foco na questão de desenvolver o ser humano Para que seja um ser humano melhor Cara, esse é o mal do século, né? E assim, eu como um educador do esporte, a gente sente na pele isso daí Porque realmente fica disperso, né? O atleta, muitas das vezes o atleta está no treino Mas ele combinou de jogar online com os colegas dele Ele está ali todo preocupado, não foca Você passa uma atividade, mas ele não está pensando na atividade, né? E aí assim, eu tento usar isso ao meu favor No caso, vamos supor, eu preciso fazer uma movimentação Preciso atingir algo nos atletas Eu trago o videogame para o meu lado Eu falo, lá no videogame vocês não têm o objetivo Aqui a gente também tem que ter o objetivo É a concentração, é o foco, é a intensidade Mas sim, é muito prejudicial Na minha opinião, para o desenvolvimento, né? Da criança, né? Porque eles estão num processo de maturação Onde está formando a questão óssea Enfim Porque antes, toda rua tinha um campinho de terrão Todos os crianças estavam jogando bola Hoje em dia, um acho que não pode, né? Porque tem que ter uma escola a pagar E outros não conseguem isso na vida Eu acredito que as crianças, elas olham para o futebol Mas só espelhando a fama, né? Elas querem ser o Neymar Mas elas não fazem ideia de como que é o processo, né? Para chegar até essa fama, né? Então o Real Jardim, o Popó, eles trazem a criança para a realidade Nem todo mundo vai ser o Neymar Nem todo mundo vai ser o Messi, etc e tal O nosso trabalho aqui é um trabalho raiz realmente É um trabalho simples Mas aqui eu acredito que o que faz O diferencial que eu posso convidar vocês aqui É a nossa fé É a confiança em Deus Porque nós estamos aqui hoje também dando essa entrevista Graças a Deus Então eu quero glorificar o nome de Deus aqui Não posso deixar de falar isso E venham conhecer, venham conhecer o nosso trabalho Aqui a gente tem carinho, tem amor Tem afeto pelos nossos atletas Eu acho que isso também é o diferencial Aqui a gente, eu costumo dizer que o Real Jardim É uma grande família E tem espaço para você Então venha conhecer o nosso trabalho Venha se divertir também Porque nós estamos aqui de braços abertos Para poder ajudar a todos que quiserem estar conosco Isso é interessante demais Você focar na melhoria do ser humano O futebol, o esporte, qualquer modalidade É uma consequência Pessoas melhores serão profissionais melhores Em qualquer área de atuação Intervalo comercial agora Rapidinho, não demora nada Você ligado aqui na TV Sorocaba SBT No próximo bloco tem a sua participação pelas redes sociais A gente já volta Clínica Implante Real Transformando sorrisos e vidas Cuide da sua saúde bucal Rua Barão de Jundiaí 533 Você que quer fazer o seu implante dentário Colocar seu aparelho ortodôntico Ou até mesmo trocar sua prótese antiga Vem para a Clínica Implante Real Agende já a sua avaliação Espaço Mamute em Jundiaí Almoço Self Service e Marmitex Delivery de segunda a sábado Das 8 da manhã às 2 da tarde Funcionamento no restaurante Das 8 da manhã às 10 da noite De segunda a sábado Espaço Mamute Rua Emílio Pilon, número 44 Vila Arens, em Jundiaí Lobby Viagens A sua nova agência de turismo Você de toda a região Você de Itupeva, não perca Excelente atendimento Venha conhecer Rua Jundiaí, 145, sala 20 Na Vila Vêneto, centro de Itupeva Uniefe Academia Tradição em Jundiaí Rua Maestro Farina, 441 Na Vila Progresso Uniefe A sua academia Quando o assunto é a nossa vida financeira É hora de pensar em alternativas Que trazem impacto positivo E se o melhor para você Também for o melhor para todos O Cicred é a alternativa Que reinveste recursos na sua região Conte com soluções ideais Como conta corrente Cartões Crédito Investimentos Poupança E muito mais Escolha o Cicred Onde o dinheiro rende um mundo melhor Abra já sua conta no Cicred Gente que coopera Cresce Olá, sou o Dr. André Berbel Proprietário da Clínica Bem-Estar Uma clínica que possui 24 anos Aqui em Jundiaí No bairro da Lóis Chaves Uma clínica que conta com vários especialistas Como implantodontistas Endodontistas Periodontistas E ortodontistas Conheça mais sobre a Clínica Bem-Estar Venha nos visitar E nos siga nas redes sociais Você se sente incomodado com seus óculos Na hora de jogar futebol Ir à academia Nadar Ou praticar qualquer outro esporte Saiba que a cirurgia refrativa Pode corrigir miopia Astigmatismo E hipermetropia Proporcionando maior liberdade No uso dos óculos E mais qualidade de vida Agende uma avaliação Com um médico especialista Clínica Oculare Mais de 20 anos De atuação em Jundiaí Ortobon Colchões Há mais de 50 anos Com o melhor para você Tem, além de conforto Um colchão que ofereça Cuidado à sua saúde Com 12 fábricas no Brasil A Ortobon é a sua melhor opção Pensando em um colchão novo Vem agora mesmo para a Ortobon Qualidade e conforto ao seu alcance Ortobon Especialista em seu bem-estar CM Corretora de Seguros CM Corretora de Seguros Trabalhando pela sua segurança E proteção do seu patrimônio Seguros para pessoa física E pessoa jurídica Financiamentos Planos de saúde Entre em contato agora Telefone Código 1145219131 Ou as redes sociais CM.seg CM Corretora de Seguros Embalagem Fácil Festas A maior loja de Jundiaí Vendas também pelo e-commerce Para todo o Brasil via internet Balões personalizados Temas e diversos itens de festas Temos também embalagens Avenida São Paulo 850 Vila Arens Jundiaí Telefone 11976587871 Música